Seja Deus, irmãos, eu queria dizer pra vocês que eu tenho um programa na Rádio Farol Melodia de segunda, quarta e sexta, foi o programa Toda Minha Fé, é o título do CD, Louvado Seja Deus onde Deus ele tá pedindo milagres, Louvado Seja Deus, hoje mesmo eu vim aqui, meu Deus, maravilhada assim pra adorar o nosso Deus, eu saindo hoje que meu esposo recebia a ligação de branquinha e uma irmã chamada Cicinha, aí ontem ela disse que Deus curou ela depois de uma pregação lá no programa onde Deus dizia assim, você quer que eu fale contigo, quer resposta, então ore quer buscar, quer viver face a face, então ore e ali ela clamou a Deus até de manhã, e ela disse que por volta das 8 horas de amanhã ela clama da Deus sem dormir, e ela, Jesus, o que é que eu tenho, será que eu vou enlouquecer, daqui a pouco ela vomitou, começou a colocar um monte de coisas pra fora quando levaram ela pro hospital, tinha tirado o caroço, debaixo dela tinha saído e não precisou ela alterar, virar o cisto, virar nada, aleluia, esse é o Deus que nós seguimos aleluia irmãos, quando Deus me fez, me deu esse louvor, esse presente, meu amigo Espírito Santo, meu esposo, pastora Betinha eu já tive o prazer de estar lá, vivendo pregar, lá no Barro Duro, aquele de pregar e mandar muitos anos atrás no lado, né? Muitos anos atrás então, quando Deus me deu esse louvor, meu esposo foi diagnosticado com o erigite viral e veio ficar cego por 3 dias e meio nós não éramos evangelhos nós não tínhamos essa intimidade com Jesus e ali, quando o Senhor tocou nele foi pra me resgatar também é uma só carga, é assim que tá na palavra de Deus e ali, quando Deus levou meu esposo pra essa enfermidade nós tínhamos o nosso primeiro filho hoje temos 3 ele tava com 10 meses e ali, nós passamos 43 dias no hospital no Arthur Ramos e meu esposo secou por 3 dias e meio e quando eu pensava que eu estava com tanta gente do meu lado eu estava só mas deixa eu te dizer, quando a gente se encontra só a gente se encontra só com o mundo mas se encontra com Deus você entendeu, igreja? é só, mas com Deus alguém olha e diz, tá só e você só descansa e deixa Deus agir porque você tá ali chorando, caladinha nos pés do Senhor e naquele dia, irmãos é rapidinho naquele dia quando Deus me deu esse louvor tinha saído de lá a minha família que passava o dia a família dele mas ninguém chegava pra dormir ficava só eu e ele e ali eu dizia, meu Deus mais um dia que o meu esposo vai acordar e vai estar ali sem afisão não vai poder me ver e sabe, a minha mãe chegou nesse mesmo dia lá e olhou pra mim e disse minha filha você vai morrer também porque você tá com 48 quilos meu Deus do céu onde é que tá seu filho? eu disse, tá aí, irmão tá na mão da babá tá na mão do seu eu fiquei louca, meus irmãos eu já andava no hospital descalça louvada seja Deus peguei até o fundo nos pés porque eu já vivia louca com as dos médicos o médico ia pra lá e eu falei, eu vim com a solução aleluia quando passava o enfermeiro eu dizia, meu Deus eu ia sorrir e eu ficava ali Jesus, será que essa injeção não era só pra ele dormir? calma e ali, naquela madrugada eu lembrei de uma bíblia que eu ganhei em nome de Jesus vocês pastores, líderes toram a bíblia quando eu ganhei uma bíblia eu não tô a minha vida aleluia e eu não tinha essa intimidade com Deus como eu tenho hoje começou ali só eu e Deus acredita que ninguém ensinou foi o Espírito Santo que teve compaixão da minha alma e eu ali três e meia da manhã aquele corretor imenso meu esposo dormindo e eu sentada no chão eu tinha chorado eu já tinha me desesperado dentro do banheiro e aí eu sentei quando eu sentei o médico passava pra lá o outro passava pra cá e as enfermeiras só aquele barulhinho do sapato e eu dizia meu Deus e agora? aí eu lembrei que eu tinha mandado pegar aquela bíblia pequenininha que eu tinha ganho uma semana antes onde eu trabalhava e quando eu abri a bíblia tava grifado o Salmo 91 aquele que eu li aqui pra vocês e ali foi quando Deus me fez entender filho assim tu vai pintar a partir de hoje eu vou fazer coisas grandes aleluia mas eu não entendia eu não entendia e se você não tá entendendo pega uma caneta e escreve anda vai a sobre eu comecei a escrever esse louvor toda a minha fé foi uma carta que eu fiz pra Deus e eu cheguei ali eu disse meu Deus não adianta falar pro médico eu vou falar aqui pra aqui eu comecei a escrever Senhor hoje eu vim aqui pra falar de mim da minha dor Senhor a tristeza me alcançou eu não consigo caminhar Senhor vem me levantar vai falar comigo nessa hora mandar a tristeza ir embora acalma o meu coração sabe o que foi que Jesus disse naquele momento? Ele disse filha minha eu estou contigo até o fim ele não disse ei vai cessar vai parar a dor vai amenizar ele disse eu estou contigo até o fim porque meu filho Jesus ele foi morrido ele foi ferido mas ele foi até o fim por causa da tua vida e ele sabia que nessa geração eu ia te levantar pra falar daquele grande amor aleluia e ali irmãos eu partei depois de 13 anos irmã Betinha 13 anos depois Deus me deu as condições de eu estar com o meu primeiro CD pra glória de Deus e não ficou só isso o Espírito Santo foi mudando outras composições são 12 louvores sendo que 11 o Espírito Santo me deu e uma da cantora Gisele Cristina aquela que o irmão Antônio cantou aqui no barquinho no Minha Minha que ela me deu o louvor dela pra estar cantando comigo nesse CD irmãos Deus fez coisa grande louvar a você já deixou de dizer ficou só e não depois que eu gravei o Senhor disse toda a renda do CD tudo que você arrecadar do CD é destinado o projeto me ama eu cuido de crianças carentes eu levo comida pras crianças carentes sabe por que? família sabe por que? levo bíblia foram 42 almas no município de Atalá entramos ali descemos grotas subimos grotas entramos na casa que tinha 3 presidiários daquela pulseira aqui até o mundo move alma só naquela casa que rica da Jesus provável seja Deus essa casa é de Deus é pronto socorro de alma provável seja Deus Deus ele não está me levando em qualquer lugar na verdade eu digo isso para alguém que sabe que eu sim foi meu Deus e ele fez ele me tirou depois de uma depressão um mês depois que deu a visão meu esposo eu fiquei com um ano e quatro meses de depressão tomando cinco remédios tipo de remédio sabe o que aconteceu depois? só depois que eu fui para o pé dos pés do Senhor que eu me firmei na igreja que a gente foi batizado o Senhor disse você está pensando que quem estava contigo foi o demônio? foi não foi o anjo que eu pudei para me incomodar para te ler a palavra para me entender o caminho eu tenho a direção e hoje tu está aqui nos meus pés porque eu sou poderoso e o que é meu é buscar até dentro do inferno é meu aleluia irmãos quando Deus disse isso eu tenho o Senhor vou falar com meu esposo ele disse é de Deus sabe por quê? porque pela madrugada o Senhor me levantou e disse filha está te faltando algo? eu disse não Senhor só me falta força eu estava sem força enquanto eu passava por aí e vi tanta gente mentirosa eu estava passando por aí eu estava triste o que estava acontecendo e dali eu disse Senhor eu não quero ser igual a tantos aleluia não quero pegar no microfone só para estar ali me aparecendo o Senhor disse pois bem você come se como você levanta de manhã todos os dias para trabalhar na empresa que eu te dei eu disse levanto os três três filhos e eu disse não o que tu quer é a minha graça que basta vai trabalhar pega esse dinheiro e vai ali e vai lá do meu avô levar comida para o povo vai levar a palavra para o povo vai numa casa carente e diz que ainda tem povo de Deus que pode fazer o bem aleluia eu levantei minha família no destino eu não deixo nenhum dos meus três filhos fizemos e o pai e a mãe obrigaram eles a roubar e vender droga louvado seja Deus e eu disse não filho eu sou o único que vou para a igreja irmão eu tenho nove anos eu disse meu Deus está aí uma terra que Deus não pode perder para Satanás e nem perde levante a mão aqui quem é pai irmão levante a mão agora quem serve a Deus levante a mão agora quem tem o amor de Deus no coração Deus me diz uma coisa você é semeador da palavra de Deus quando você vê uma criança fala do amor de Deus para o seu filho para o filho do vizinho você que trabalha na escola fala do amor de Deus sabe porque os frasídeos estão cheios de gente ali que mataram que roubaram porque um dia naquela terra foi semeado ódio se você é um semeador da palavra de Deus nós somos sempre morados do Espírito Santo que pode sair nós se não amor e compaixão em nome de Jesus abrace quando o mundo diz que não é para abraçar perdoe quando essa circunstância diz que não é para perdoar ame exame amor por onde você andar amém irmãos eu estou aqui nesse propósito para falar do amor de Deus pode soltar eu estou em nome de Jesus a honra e a glória para o nosso Deus ame ame ame